Petrolina, Gilvazeiro, Gilvazeiro, Petrolina, massa. Tô no Rio São Francisco. Então eu vou nadar no Rio São Francisco e vai dar o apoio. O Thiago disse que ia nadar, mas tá pra morrer de medo. É o rei da equilíbrio. Eu tô muito doido mesmo pra fazer essas coisas. Eu tô muito doido mesmo pra fazer essas coisas. Eu tô muito doido mesmo pra fazer essas coisas.